Milhares de advogados estão descobrindo que a tecnologia pode trazer uma qualidade de vida cada vez maior para a sua profissão. A ADV Box é o software para escritórios de advocacia que organiza, automatiza e distribui as tarefas para a equipe com assertividade. E faz muito mais que isso, pois proporciona uma vida profissional saudável, jornadas de trabalho prazerosas e prosperidade comum para o dono do escritório e para toda a sua equipe. Clique aqui e entenda hoje mesmo como a autogestão da ADV Box eleva a produtividade de toda a sua equipe.